Professor, qual o significado da visita do premier da Áustria à Moscou? Acho que só para confirmar que nada tem a ser feito que não seja uma posição muito rigorosa de todo o planeta. Ou o planeta se junta e para o Putin, ou o Putin vai pôr em risco todo o planeta. O que é que nós temos vendo aí? São quase 35, 40 dias de uma agressão covarde, que está destruindo um país, matando inocentes, sem que o mundo se oponha a esse tipo de coisa. Então, essa visita, como bem disse o próprio mandatário, é uma visita que confirma aquilo que todos nós sabemos. Não tem o que conversar com o Putin e não tem qualquer outro caminho que não seja desalojar e fazer para essa guerra insana. De maneira que eu, como ele, não tenho qualquer otimismo que possa ter um outro caminho que não esteja. Ou impeça o Putin agora ou não terá mais caminhos para fazê-lo. E você acha que há racismo embutido nas práticas de acolhimento de refugiados na Europa, professor? Ah, não tenho dúvidas. Aqui nós estamos diante de uma situação que vai exigir você, pelo menos, fazer um controle mínimo. E quando tiver que fazer o controle, porque nós estamos vendo 4 milhões de pessoas que vão entrar nos vários países da região, precisa ter uma organização qualquer. E a organização qualquer, o controle qualquer, vai recair em cima daqueles que já possuem uma empatia natural, histórica, ou mesmo ali do ponto de vista relacional, de modo que quem estiver fora daquele contexto, daquela estética, infelizmente, vai ficar vitimado por todas as intolerâncias e pelo racismo. Agora, Taz.